Amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda, aqui é Emerson de Ossan, editor do blog. Hoje com um vídeo especial, dia 19 de abril, dia do índio. Uma das mais lindas falanges, ou a principal falange que temos na linha de Umbanda, é a linha ligada aos indígenas, aos espíritos dos índios que habitavam o nosso Brasil, a época anterior ao, entre aspas, descobrimento. Quem segue o blog há mais tempo sabe que, para mim, o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Por que eu tenho esse pensamento? Bom, meu bisavô, Isidro Cabreira, índio charrua das missões aqui do estado do Rio Grande do Sul, então em minhas veias corre o sangue indígena. Tenho bastante orgulho disso e sempre, todos os anos, eu lembro o dia do índio, não só pelo fato de ser uma das principais linhas espirituais da Umbanda, dos caboclos, assim como também, a mim, meu aspecto familiar, ancestral, também gosto de lembrar nesta época. Entrando um pouco na linha dos índios, dos indígenas, eles atuam junto à linha de caboclo, principalmente na linha de Oxóssi. Quem caiu de paraquedas agora vai lembrar das imagens dos índios na Umbanda, quem nunca? Pois bem, é uma das linhas formadoras da Umbanda, assim como os pretos velhos, que a simbologia lembra dos negros africanos, que vieram na África, assim como a linha de ciganos, e também temos a linha, na Kimbanda, que já abordei em outros vídeos aqui, a linha de Exu Pombagira, e também a linha de Cosme Damião, a linha das crianças. Mas hoje, dia do índio, lembramos esta grande e maravilhosa falante dos índios Flecheiros, Lanceiros, os índios da linha de Rompe-Mato, da Caboclo-Jurema, e outras grandes linhas que devem ser lembrada, parabenizada, e agradecermos a eles por assistirem na nossa linha de Umbanda, ajudando na nossa espiritualização e ajudando a abrir os nossos caminhos. Então, fica aqui um abraço de Emerson de Oxóssi, editor do blog Entidades Ciganas da Umbanda, a toda a linha, a falange dos indígenas da nossa querida Umbanda, e aos índios também, que estão hoje sofrendo muito o aspecto do preconceito e a falta de condições de ter uma vida plena, segura e com tranquilidade. Um abraço para todo mundo, de Emerson de Oxóssi, editor do blog Entidades Ciganas da Umbanda, e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.